Quem é um gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é um gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Então vamos balançar gostoso, galera! Vou te jogar, vou te deixar correndo Vou te mover, vou te manter se salvar Vou te ver, fica nesse lugar Vou te abraçar gostoso, galera! Vou te levar, vou te ver, fica nesse lugar Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Você é seu campeão, vamos fazer amor Quem é um gostosão daqui? 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 Que maravilha eu quero ver Quem é um gostosão daqui? Pode parar Um palco de palmas Essa é a sua sua voz E há muitos novos Vou te jogar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te proteger Vou te deixar Você vai ficar Me juntar Vou te deixar Vou te levar Mais do bem É a sua voz 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 Obrigado por assistir